Com você! Sempre, sempre com você! Dando sequência por aqui, hora de mais notícia, mais informação. Ônibus é assaltado em Colorado, olha só, e passageiros perdem cerca de 45 mil reais. É a notícia e a informação que eu trago agora pra você. Comando da madrugada e informação. Não demora muito, né? Não demora muito e algum ônibus é assaltado, né? Ônibus que levam pessoas com bastante dinheiro pra fazer compras, né? No caso aqui pra São Paulo, né? Um ônibus com passageiros que faria, então, compras em São Paulo foi assaltado na cidade de Colorado na madrugada de ontem, né? Domingo. Segundo informações, uma guarnição da Brigada Militar da cidade de Ibirubá se deslocou até Colorado quando fez contato com o motorista da empresa que relatou estar dirigindo um ônibus que saiu de Santo Ângelo e que após passar pela cidade de Saldanha Marinho percebeu um veículo ultrapassando o coletivo com os faróis apagados. O condutor do ônibus conseguiu avistar uma saveira de cor vermelha com quatro homens na caçamba, vestindo roupas camufladas e que apontaram uma espingarda para o ônibus e dispararam para o alto. Ainda de acordo com o motorista, quando os assaltantes apontaram as armas para o veículo, o mesmo decidiu parar, sendo que quatro homens embarcaram no ônibus e deram ordem para seguir viagem. Três deles se dirigiram aos passageiros do ônibus e foram pegando pertences dos mesmos. O quarto elemento ficou na cabine junto com o motorista e deu ordens para que entrasse na VRS 319 onde parou o ônibus próximo à comunidade de Vista Alegre em uma mata fechada. O grupo armado saiu do local na saveira vermelha levando os celulares e dinheiro dos passageiros. Eles teriam seguido em direção à BR-285. O motorista do ônibus salientou no momento do registro que duas passageiras compraram passagem de última hora no dia anterior à viagem, as quais fariam o trajeto apenas de ida e são suspeitas do motorista pelo comportamento apresentado durante o fato. A saveira foi encontrada queimada no quilômetro 352 da BR-285 a cerca de 10 quilômetros do local onde estava o ônibus. O prejuízo dos passageiros chega a R$ 45 mil e a polícia civil vai investigar o caso. Que coisa, né? Bandidos entram no ônibus e fazem a festa. Aí eu fico imaginando, né? Imagina se alguém está armado neste ônibus, né? Imagina o estrago, né, meu amigo? A galera do anti-armas vai ao delírico um comentário desse, né? Mas enquanto isso, os bandidos fazem o que querem, não dá pra negar, né? Entra lá, armados, claro, e fazem a festa. O ônibus é assaltado em Colorado e passageiros perdem cerca de R$ 45 mil. E aí O ônibus é assaltado em Colorado